Eu era motoboy, aí depois eu passei pro São Paulo, né, por ser profissional de São Paulo mesmo, passei de motorista, aí depois fui transferido pro marketing. Você fala assim, meu, tem um negócio com a sua cara, o que que é? Ah, um boneco é pra você vestir. Vixe meu, pra me zoar, você não vem me ver? É, mas demorou, tô dentro, aí tô até hoje. Os mascotes, tô desde 2001. Eu tenho seis cabeças. A primeira era com uma almofada, né, era com almofada. Tem um macacão pra tampar a pele. E aí, uma cabeça que é maior, outra que é menor, né, essa aqui é a menor dela. As duas são um pouquinho maiores. Mas o modelo é o mesmo. Primeiro foi essa daqui, né, que eu mais gosto, essa daqui desde o começo. Do começo, essa aqui foi o começo, aí a gente manda reformar. Aí eu tenho as outras que me deram um problema minha, né, a gente tem uma outra. Mas, cara, falar pra você. A minha paixão é essa daqui, né, é que o pessoal fala que é anjinho, fala que eu sou uma de Papai Noel. Aí, né, cada um chama de um jeito. O Rogério sempre me procura, né, meu? Ele sempre me procura. Todos a final que eu começo a fazer, da volta olímpica, eles ficam me procurando, né? Coloquei seis mascotes aí, não tinha uns parceiros meus, uns amigos, coloquei tudo aí de boneco. Aí ele saía procurando, ele arrancava a cabeça, ah, não é você. Aí corria. Ah, não é você, puta. A hora que ele me pegou, cara, me pegou ali, cara, do outro lado. Cara, pra quê? Catava a cabeça e falava que eu vou jogar pro futebol, jogou medalha, jogou tudo, né? Aí ele falou, vou jogar. Não, 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 não joga não, meu amor de Deus, Renata me mata, não joga não. Aí ele fazia que ia jogar, cara. Ele não jogou, né? Aí ele apresentou essa ideia, de eu andar com umas motos aqui. Aí fizemos essa parceria, até hoje aí, com moto, com a decícola, todo jogo. O torcedor jogou uma bandeira, comecei a lançar a bandeira, daqui a pouco ele se alveio, me empurrando, né, meu? Me empurrando, ele foi me socar. Justamente a hora que eu virei, né, cara? A hora que eu virei, foi me socar, né? Aí que ele foi me socar, foi sem chance pra ele, né? Ele foi me socar, com até a mão dele assim, dobrei, pro professor que eu vendo aquele braço, ele torci. Aí ele ficou lá gritando, que apê, 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 que apê. Foi lá, tira a cabeça, vou apanhar, eu tirei, né, você é louco, vou apanhar. Aí tirei a cabeça, aí levaram eu lá, chegando lá no quartinho, cara, lotado de flamenguista, né? Puta, lotado, eu fui pro caqueiro, vou entrar aqui não, meu. E saí andando, os policiais saí lá atrás, e aí boneco, e aí boneco, e aí boneco, documento, eu. O documento, velho, boneco não tem documento não. Olha, eu posso tá cansado, eu posso tá ferrado, mas quando eu visto esse manto, põe essa cabeça aqui, cara, põe nesse campo, vim a torcida gritando, não tem cansaço, não tem tristeza, não tem nada, tá? Ficou mentindo, fico doidinho, tá? Caio pulando aí igual um louco, acelera aquela moto, fico maluco, 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 tá? Entende? Emoção, cara, a emoção é muito grande, né?